Música Alva ursina é uma planta medicinal vírgula também conhecida como buchilu. Vírgula medirunheiro vírgula ursina vírgula uva de urso ou búchulo vírgula muito utilizada como anticepticoide iurético vírgula sendo muito eficaz no tratamento de infecções urinárias e dos órgãos genitais. Música Indicações da alva ursina alva ursina zervé para tratar cistite vírgula pedras nos rins vírgula infecções urinárias vírgula inflamações na garganta vírgula vaginites vírgula correntos vírgula inflamações da próstata vírgula inflamações na uretra vírgula blenorragias vírgula diarreia e desenteria. Propriedades da alva ursina As propriedades da alva ursina incluem a zoação antibacteriana vírgula adstringente vírgula anti-inflamatória vírgula anticeptica e diurética. Música A modo de uso da alva ursina a parte é utilizada da alva ursina zervé para a infecção urinária 2.fr vr 50 a 60 gramas de folhas b alva ursina M1 litro de água por vírgula aproximadamente vírgula 15 minutos Música Música Tratamento caseiro para a infecção urinária efeitos colaterais da alva ursina e os efeitos colaterais da alva ursina podem incluir irritabilidade vírgula náuseas vírgula vomito a insônia. Música 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 Criado por dois pontos equipe editorial do Tua Saúde Música